Fala galera, tudo bem? Maxime Games trazendo pra vocês um gameplay do beta de The Crew aqui no canal. Por sinal vai ser um gameplay bem rápido, eu vou dando um continue aqui. E agora vocês me perguntam o porquê, antes de eu explicar o porquê, dá pra vocês lerem ali embaixo a build 378192, que é a versão do beta. Eu li bem rápido agora pra vocês, vamos continuar que ele tá dando o aviso do beta. Eu já tinha jogado um pouquinho antes, eu fiz as missões tutoriais do game, digamos assim. E ele tá me chamando pra um desafio, eu vou dar back aqui, eu não vou entrar nele agora. Eu vou entrar direto aqui onde a gente tava, vou sair do mapa pra entrar no carro. E o que eu tava dizendo é que tudo dá errado na hora da gravação, né? Impressionante. Eu tô gravando agora nas últimas horas de beta que eu tô tendo desse game. Eu tô gravando agora na quinta à noite, o beta acaba amanhã, na sexta-feira. E na hora de gravar, o Windows inventa de atualizar, o jogo inventou de atualizar. E agora enquanto eu falo, eu bato o meu carro pra vocês verem também. Mas enfim, vamos falar de The Crew, esse game aqui, que tá sendo produzido pela Ubisoft. O que é meio raro de se ver um game de corrida da Ubisoft, que é bem legal mesmo. Eu vou explicar algumas coisas pra vocês agora. A primeira coisa é que a gente pode entrar numa corrida aqui. E tem essa opção de Quick Co-op, que a gente pode fazer essa corrida em grupo com outros jogadores online. Que eles ficam, o game é o tempo todo online, digamos que ele é um MMO de corrida. Se eu aperto o mapa aqui, deixa eu sair daqui primeiro, senão não dá pra apertar. Todo esse mapa gigantesco que vocês viram aqui, é o tempo todo online. E se eu afasto muito, vocês podem ver a terra. E escrito The Crew, que eu uso de beta e o data de lançamento ali também. Com certeza vale a pena comprar esse game, que eu me surpreendi com ele também. E outro detalhe é que ele tem vários comandos legais, derivados talvez do Watch Dogs. Que se eu aperto o Start aqui, eu tenho uma espécie de smartphone ali iludado. Fazer do lado meio esquisito, mas tudo bem. Que eu posso acessar as configurações de rádio, que por sinal tá sem música também. Que eu tirei pra não ter conflito de direitos autorais nesse vídeo. Que tem umas músicas aí que eu não sei se eu posso mostrar pra vocês. Temos a garagem aqui, a gente volta pro HQ. E temos aqui o Crew Hoster. Quando eu clico aqui, vocês podem ver o meu Crew, né? Eu não tenho um grupo ainda, mas dá pra mim convidar alguns jogadores aqui. Pelo Driver ID, ele pede pra mim fazer os desafios. Que isso daqui apareceu logo na tela de início do game. Quando eu comecei a gravar, já tava aparecendo isso daqui. E tem várias coisas, a gente pode ver amigos aqui também. Pelo Driver ID. Tudo, a gente pode criar um grupo de até 4 jogadores, se eu não me engano. Pra jogar com a gente. E fazer as corridas juntos, competir juntos. E que torna um game de corrida muito mais legal e imersivo. Chega de falar e vão entrar na corrida. Eu vou tentar no Quick Coop. Mas não tem uma sessão, ele reclama ali. Porque tá em beta, não tem muita gente jogando. Na verdade, eu achei algumas pessoas aqui. Mas foi bem poucas mesmo. Eu não sei quantas pessoas estão jogando. Mas eu vou entrar numa corrida solo aqui. Pra mostrar pra vocês. Dá pra vocês verem o tempo mudando. Agora são 8 e 9 da tarde. Da tarde, da noite, né? Temos um filminho aí. O game tem uma história bem bacana. Pelo jeito eles estão investindo nisso. Que é raro até você prestar atenção na história de um game de corrida. Mas esse daqui tá legal. E eu perdi a chance de sair bem nessa corrida. Porque eu tirei o dedo do acelerador. E ele me surpreendeu. Ali do lado esquerdo da tela. Vocês tem meu nome e as posições, né? O nome dos meus adversários também. E é ali que fica o nome dos nossos crew também. Do nosso grupo. Quando a gente tem um. E eu bati. Se eu aperto o R1. Vamos virando aqui. Antes de eu fazer o que eu tô querendo mostrar. Virando com cuidado aqui. Por sinal, eu tô com o Camaro aqui. Eu tinha várias opções de pegar no primeiro carro. Eu tinha um Nissan também. Um Mustang. Mas o mais atrativo pra mim foi o Camaro. E eu não peguei amarelo, tá? Eu peguei branco mesmo. Tem polícia aqui. Por sinal, eu acho que eles vão vir atrapalhar a nossa corrida. E freia. Vamos virando com cuidado aqui. Eu prestei atenção demais na polícia. E agora eu apertei o R1 pra vocês verem a outra visão que eu tenho. Eu vou mostrando vários ângulos de câmera agora pra vocês. E por sinal, meu carro tá bem danificado. Agora sai, mano. Vocês tão vindo bater em mim, pô. Aí dá pra vocês verem a visão de dentro do carro de novo. Por sinal, eu não tenho visão dos espelhos. Não sei porquê. Eu acho que isso daqui é um detalhe do Beta. E que depois eles vão consertar. Não sei se é um erro, né? Pra eles consertar. Mas devia ter a visão dos espelhos. Ia ser bem mais legal. Com o botão direito, né? O analógico direito. É mania de falar do mouse, né? O analógico direito. Eu posso mexer a minha cabeça também. Ele tem uma customização bem legal do carro. Que dá até pra customizar o interior dele. Vamos usando o nosso nitro aqui nessa reta. Pra gente passar esse cara. Tem mais reta aqui. E uma curva logo à frente. Eu vou freando antes agora. Por sinal, se eu aperto o L3, ele faz alguma coisa na câmera. Apertei o botão errado agora. Quase que eu dei um pause aqui. Ele fez tipo um chuchu na câmera lá. Enquanto eu tava falando. Agora não tá fazendo de novo. Eu não sei. Acho que deve ser um bug. Tá aqui o final da corrida agora. Não roda, né carro? Vamos direito. Ah, me passou, pô. Caramba, é só porque eu tô gravando, né? Vocês fazem de propósito. Vou enterrar de novo aqui. Logo no final da corrida eu volto. Quase que eu bati agora. Só porque vocês estão olhando, né? Mas tudo bem. Eu acabei de descobrir que eu tenho uma dificuldade até. Em gravar games de corrida e comentar. Não é dificuldade, mas é difícil de fazer isso. Você tem que prestar muita atenção e atropelar aos civis enquanto fala. Isso é bem legal e estiloso. Conseguimos. O nosso carro tá aí destruído. E lá no nosso HQ, né? Tem uma opção de reparar o nosso carro também. A gente paga por isso. Daí o estrago que eu fiz nele, né? Por sinal, ele é um Camaro com motor praticamente pra fora ali em cima, né? Bem estiloso. Nível 2. Vamos dar auto-equipe aqui. O que que eu ganhei? Impacto. Mais um. Vamos ver. Pontos, pontos. Vamos. Rápido. Antes que o beta acaba. Vamos mostrar mais uma corrida então pra vocês. Aí temos mais um Move. Eu vou pular. E vamos seguindo. Eu vou encontrar algum outro ponto. Essa opção deles ter colocado o mundo aberto totalmente online é muito legal. A trilha sonora do game tá ótima. O motor dos carros. Todos os efeitos. Tá bem feito mesmo. Mais um ótimo game da Ubisoft. E os gráficos eu não tenho nem o que falar, né? Perfeito praticamente. Muito bom. Então galera, continuando aqui com vocês. Eu entrei em outra corrida agora. E eu tenho que entregar esse carro aqui em um tempo limite. Que dá pra vocês verem que tá contando ali em cima. Tem o tanto de quilômetros que eu tenho que percorrer também. E por sinal eu tenho o meu Waypoint aí, né? O meu espécie de GPS. Que não é uma seta. É uma fita que até avessa o céu. E às vezes ela buga. E o cara me deu uma fechada agora. Bem ruim, né? Tá louco. Vamos lá. Sai da frente. Pô. Que eu tenho que entregar a tempo. E por sinal eu vou entregar esse carro meio amassado, né? Olha como tá a frente dele. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Eu soltei bastante nitro. E aqui tem muito carro na nossa frente, né? O trânsito tá difícil aqui. Dificultando a nossa passagem. Batemos de novo. Mas faz parte. Eu vou cortar por aqui. Usar um nitrinho. Sai da frente carro. Deixa eu passar. É... Falta um minuto já. Vamos tentar conseguindo. Não sei se vai dar tempo. Virando aqui. Dar o finish ali na frente. Vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo. Sem bater. Agora vamos passando pelo meio dos carros aqui. Não me fecha carro. Olha o outro bateu no outro ali. Vocês viram? Não sei se deu pra vocês verem. Foi bem rápido. E o trem passando. Vai rápido o trem. Isso. Nossa. Bati de frente. Morremos. Nossa. Finalmente. Eu pensei que não ia dar tempo. Faltava 10 segundos. Eu nem tava falando. Eu não tava comentando. Pra prestar atenção. Como eu achei que não ia dar tempo. Eu não ia gravar. Mas eu comecei no final. Consegui. Finalmente. Ganhamos. Tires. Tires. Part 2. Nível 2. Vamos auto equipar. E o nosso camaro vai evoluindo de nível. Vamos retornar para o free drive. E eu vou me despedindo de vocês agora. Dando uma volta aqui. Com o meu camaro branco. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O The Crew é um game muito bom. Que promete. Principalmente para quem gosta de game de corrida. Mundo aberto. Assim. Online. Totalmente inovador. Mas um game ótimo da Ubisoft. Como eu já tinha dito. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou. Deixe aí o seu gostei. E o seu favorito. Assim você ajuda muito na avaliação desse vídeo. E na divulgação dele também. Passei do lado de um carro de polícia. E se você é novo no canal. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Eu garanto que você será sempre muito bem-vindo. Por aqui. Deixem comentários com sugestões. E não se esqueçam de seguir o canal nas redes sociais. Baixar a extensão do canal também. Para não perder nada do que acontece por aqui. É isso aí galera. Até a próxima. Tem mais cara vindo para cá. A gente praticamente desutilizou esse daqui. Agora ele morreu de vez. Tem um que está 100% ali atrás. Ele tem canhão também. E a gente está perdendo a nossa base. Não deu muito certo aqui. O nosso robô levou um tiro de canhão. Os canhão são difíceis. Eles arrancam as nossas armas. Então galera. Continuando aqui. Agora eu vou jogar com o tanque aqui. Que eu tinha mostrado para vocês. Ele também está na tier 8. E vamos entrando online. Para ver se a gente consegue ganhar essa partida com ele.